Loja do casamento Quer um chapelezinho? Não! 149 euros Este aqui é o Marché de La Chapelle É este aqui, Guerri-Sol-Baguerrida Fica aqui mesmo Esta loja fica mesmo aqui, está ali a ponte E esta fica mesmo aqui ao lado Onde está com o sinal de trânsito Estão a ver? Preços, bons preços Um eiro e meio É mais para criança É mais para criança? Um eiro e meio Para a tua criança Ali já é 3 euros Ali já é 3 euros Aqui é 3 euros E dentro Vais a ver? Estas são 5 euros Estas calças, não é? A 5 euros A 3 3, 3, 3 3 Estas são a 5 Estas calças É tudo a 3 estas Estas? Aqui e calças-pijama 5 10 10 euros aqui é E lá esta. mas é bom para a neve Isto é pérrido para a neve 5 euros Com a sua experiência ministérica, o que freina, finalmente, a evolução da lei? O que você diz que precisaria de inscrição feminicida na lei? Você vai falar também de fazer evoluir, de inscrição de 1% na definição do juiz. Três euros. Três. 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 Você não sabe se fazer. O verão. O verão. Aqui tem uma igreja. O verão é o Marché de la Chapelle. É este aqui. E fica aqui mesmo. Esta loja fica mesmo aqui ó. Está ali a ponte. E esta fica mesmo aqui ao lado. Onde está aqui o sinal de trânsito. Estão a ver? Os preços. Loja do casamento. Você tem ideia do Chapellezinho? Não. 149 euros. Olha lá. Mas isto é mais árabe. Não é? É. Vamos lá para o hotel. Hotel 25 horas. Hotel Terminal do Norte. E temos aqui este. O que é que é um urso com asas? É um urso com asas. Isto é a Garra do Norte. Vamos a ver aí. As tatuazinhas. Olha. Então por causa de meter um urso. Pode parecer que é mesmo do Norte. Talvez. é bem grande deve ser bem antiga também mas pobreza do lado direito onde está o quentinho deitados ali em cima do quentinho ali da ventilação é do metro é do aquecimento do metro se as outras também é então o quente as pessoas deitam-se pelo menos estão quentinhos e ali o McDonald's do lado esquerdo e as express e não ajudam os pobres deles não devem ser para as famílias não devem deixar as pessoas deitados aí está em uma ventilação aí em todo lado mas não havia de ser pois não havia de ser o dinheiro que estão gastando ali na coisa que não te damos estava para muita gente comer mas comi o carro igual um bichete de pedras se calhar se houver um terremoto que esta merda vá toda para a punheta já podem passar sem construir que não há né que não podem ajudar as pessoas é só contra essas coisas eu sei que não é dois ou três horas ou cinco horas que a deu a tu dás que vai ajudá-los não vai não é isso que vai ajudar né mas eles podiam o estado podia ajudar não é isso que vai ajudar não é fácil agora aqui já não 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 se apercebe mas deve haver muitas casas vazias pois vai a cair porquê que não arranjam porquê que não os ponham lá em Portugal não fazem isso também? em Portugal fazem assim que fazem a Câmara Dormiria no outro dia deu casas a pessoas pagam uma miséria mas pelo menos tem uma casa para morar e têm condições e às vezes também não faz que as pessoas também não aceitam mas é tão mas isto é tão chique tão coiso que pelo menos corra mas isto não é conta do meu rosário mas isto não é conta do meu rosário mas isto não é conta do meu rosário evite para passear mas que dá a raiva dar mas que dá a raiva dar Disneylândia Paris 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 Torre Céu já temos a cama já foi só puxar para a frente a Lucília está feliz já tem ali a cerveja dela daqui da Cro... Crónimo a Lucília já está ali de fazer feição tu o que é que achas aqui disto? é peijo Lucília o que é que achas aqui da comida? apenas não tem agrilhados não tem agrilhados? mas é bom e o supinha como é que estava tu supinha? é boa 41, 42 1,30€ estás a ver? humm e o que é que achas, Lucília? pagá a 2 horas espiro uma casa banho pra ter papel higiene amarelo cor de laranja cor de rosa preta azul é triste anda todos a xaltos mano todos a xaltinhos Então, vê lá, podiste ter trazido um máscara dele. Se quiser deixar de tomar, venha para aqui morar. Olhe, é de tomar e de comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco. E a sua amiga é que é? É que se não os conhece lá ali. Conhece lá ali. Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí, fica a lado. Até mas tu gostas dessas alturas. Olha lá para baixo. Eu estou andando para baixo. Mas deste lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. É melhor para desmar o fundo. Até o Silvio, quem é que acha do passeio? Está frio e muito a vento. Está frio e muito a vento? Está frio e muito a vento? Já está chovendo. Olha para ali. E você vai lá para a máquina. Fica mal. A fãs a Deus. Tchau. Paris, Paulo, Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Havia um navio que foi para o mar O nome do navio era Bola de Chá O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar, voltaremos a ramar Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar O capitão então gritou, não há como fracassar O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar, voltaremos a ramar